O que é que a gente vai fazer aqui hoje, meninos? Espírito no balão, uma experiência bem legal, não é? E o que a gente precisa para realizar essa experiência? Óleo e balão. Um balão e um espírito. O primeiro passo, na verdade, é o que? O que a gente precisa fazer para esse espelho conseguir passar pelo balão. Vocês lembram? Ele desliza. Exatamente. Quando a gente passar pelo balão no espelho, ele vai... ... ... Então não precisa ser muito forte, o novo já conseguiu passar, olha. Agora a gente vai passar para o outro lado. Agora a gente vai passar para o outro lado.